Nós somos Jardim do Brito, vamos convidar o velho e o palmoço da palavra a Deus, o Senhor e o Senhor. Aleluia. Alegre, meus amigos, amargarei, meu amado, Senhor, amém? Amém. O Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus, do ar, em nome de Jesus, e esta mensagem, para os corações da vida. Amém. Amém. Alegre, meus amigos, amargarei, meu Deus, do ar, em nome de Jesus, e esta mensagem, para os corações da vida. Amém. O Senhor, meu Deus, do ar, em nome de Jesus, e esta mensagem, para os corações da vida. Amém. 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 Amém.